Olá galera, vou mostrar para vocês aqui o tacógrafo do caminhão, o sistema que a empresa usa Esse tacógrafo ele não usa cartão, não usa disco, de papel, nada Ele é conectado via celular, sinal de celular, mandado para um servidor e o servidor manda para o escritório da empresa Então ele é tudo online, esse tacógrafo, a empresa tem o... ele tem GPS, tem tudo Então a empresa rastreia onde o caminhão está, quanto tempo o motor está rodando, se está parado, se está carregando Ele tem aqui a função, está desligado agora Está desligado assim, não está... está como se estivesse parado, descanso, vou começar a rodar agora Mas aqui com esse botão aqui do F1, a gente aperta quando está carregando o caminhão F2 a gente aperta quando está descarregando E F3 é descanso, aquele descanso de meia hora ou quando a gente para para dormir, né F4 seria taik, que seria se estiver esperando para carregar ou para descarregar Mas a gente não usa, a gente coloca como descanso E aqui a informação se o caminhão está carregado ou vazio E aqui você está na rodovia, é modo de rua, né, velocidade, se é IPAM, que é a rua por baixo Ou sem odor que é a rodovia expressa, expressa não Como fala? É uma... não na rodovia expressa pedagiada, mas é uma rodovia mais rápida aqui por baixo E tem a Kosokomodo, que é a rodovia expressa, né, que é 90 por hora E a gente, cada motorista tem seu código, né, que nem no caso aqui O meu, o meu está aqui, Bexodário, ela fala, né, se ela, se é... A minha pergunta aqui, Bexodário, né, que é o meu código Aí se for o meu, eu aperto no Start, né Aí, ela deu como entrada Agora eu já estou trabalhando Então agora é só rodar Calma, o caminhão está carregado, eu já carreguei o caminhão hoje, desliguei Então eu só vou colocar aqui que o caminhão está carregado Ele informa aqui a data, né, o dia hoje é fevereiro A quilometragem, o tempo de rodagem e embaixo o tempo de intervalo Aí a cada quatro horas ele manda parar para fazer um intervalo de meia hora de descanso E é isso aí E quando a gente vai encerrar o serviço Aperta lá o end, final, né, finalizar E automaticamente o relatório da viagem sai lá no escritório É impressa automaticamente lá no escritório E eles guardam Beleza, pessoal? Só para mostrar aí como que é o tacógrafo da empresa Ele é tudo conectado via celular A gente não precisa ter cartão de memória, disco, nada Só que a empresa acompanha Ela pode mandar mensagem aqui no sistema aqui É comunicado aqui para nós, tudo É facinho de usar, muito bom E é isso aí Vamos pegar a estrada, vamos para a Sendai agora Um abraço, pessoal